Não Fica Bem Ainda Mais Quando Se Sabe O Que Fazer E Não Se Faz Como Fruto Do Amor De Cristo Fruto Do Seu Compromisso Vendeu Um Homem O Que Tinha E Repartiu Era O Seu Nome E Barnabé Natural De Chipre Também Chamado De José Das Consolações Homem Bom E Piedoso Cheio De Fervor E Fé Homem De Deus E Quando Saulo Converteu-se A Cristo Lhe Faltou Amigo Alguém Que Fosse Companheiro Fonte De Consolo E Abrigo Como Fruto Do Amor De Cristo Fruto Do Seu Compromisso Foi Um Homem Procurá-Lo Dando-Lhe A Mão Era O Seu Nome E Barnabé Natural De Chipre Também Chamado De José Das Consolações Homem Bom E Piedoso Cheio De Fervor E Fé Homem De Deus E Quando A Igreja E Quando A Igreja Se Espalhou Pra Todo Canto Que Havia Providência Sim Por Mão De Deus Chegou A Antioquia Precisando De Um Pastor De Almas Mesmo De Um Pastor De Homens Mesmo De Um Pastor De Homens Foram Procurar Aquele Que Qualificou Era O Seu Nome Barnabé Natural De Chipre Também Chamado De José Das Consolações Homem Bom E Piedoso Cheio De Fervor E Fé Homem De Deus Homem De Deus Era O Seu Nome Barnabé Natural De Chipre Também Chamado De José Das Consolações Homem Bom E Piedoso Cheio De Fervor E Fé Homem De Deus Resource Cheio de Fés Cheio de Fute Cheio de Fute